Fala galera que acompanha o canal Renato Show, hoje nossa equipe está aqui no Bar do Pipa na Agrovila Castelo Branco, no encerramento do verão 2018, e hoje tem um dos grandes cantores e produtores do estado do Pará os Reis da Pressão, Júnior Santorini e G3 no Super Show, e claro, a equipe do Renato Show hoje está aqui para fazer a cobertura completa para você, então curta, comente e compartilhe também, beleza? Vem com a gente! Fala galera, estou aqui com o G3 e Santorini, eles que farão o Super Show aqui no Bar do Pipa, encerrando o festival de verão aqui no Bar do Pipa, Santorini, Como é para vocês hoje se tornarem um fenômeno musical no estado do Pará e serem considerados hoje o Reis da Pressão? Eu queria agradecer primeiramente a Deus, porque sem Ele nós não estaríamos onde estamos, graças a Deus fazendo sucesso no estado todo, e muito trabalho, né? Muito foco, muita dedicação, hoje aí estamos com muitas músicas estouradas, eu na produção, meu brother MC G3 na voz. Beleza! Agora G3, qual a expectativa para o show de hoje? Boa noite Renato, nós já viemos aqui uma vez, foi sucesso total, recorde de público, e pessoas carinhosas, receberam a gente muito bem, e hoje a expectativa é que seja um show com muito mais pressão, aquele jeitinho, e nós vamos dar hoje o nosso melhor, e a expectativa é que dê tudo certo, em nome de Jesus já deu tudo certo, e bora pra cima! Com vocês, os Reis da Pressão, agora, voltando pra endoidar, vem aí, Júnior Samponim, com o maior produtor de Cristo, para a MC G3 na voz. Júnior Samponim, com o maior produtor de Cristo, para a MC G3 na voz. Manda um papo torto Dobre e torre bem alto Só quem tem amigo corno Somos a rapaziada Prazer meus caos aqui novamente Castelo Branco Valeu, valeu, o PIPA O PIPA que não mediu espaço pra trazer a dupla da pressão E a partir de agora O show vai começar O show vai começar O show vai começar O show vai começar E vem na contagem de um som 5, 4, 3, 2, agora Eu vou me apresentar ao teu pai E vem na contagem de um som E vem na contagem de um som E vem na contagem de um som O show vai começar Vai dar o tapinha assim ó Boa o seu truinho, boa o seu truinho Bota o seu truinho E vem, e vem, e vem Pode voltar sem morir É isso aí, rapaziada. Então, quero deixar um recado pra você se inscrever no canal do cara do Renato Show. Se inscreve aí, dá o like, dá o joinha. Não é isso, Santorinho? Com certeza. Ativa o sininho aí pra ficar por dentro dos bastidores que rolam nos melhores eventos da região. O canal do meu parceiro Renato Show sempre levando até você as melhores entrevistas e o melhor do entretenimento. Tamo junto, Renato! Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada.